Fala, tudo bom? Eu sou o Alexandre Matias e esse é mais um Climatias. Todo dia eu estou aqui no meu canal no YouTube, sempre dando dicas do que fazer nessa época bizarra que a gente está atravessando, de quarentena com pandemia. E vocês já sabem que eu estou chegando aos finalmentes da minha retrospectiva 2020, em que eu resolvi dar um tempo tanto nos convidados, será que eles voltam? Afinal de contas, segunda que vem começa a quarta temporada do Climatias e algumas mudanças vão acontecer, não só estéticas, quanto técnicas, quanto também editoriais, de cunha editorial. Vou falar só na segunda-feira. Quem colabora com o meu trabalho vai receber, inclusive, no domingo, uma newsletter já antecipando tanto a programação da próxima semana quanto algumas mudanças que vão acontecer no Climatias a partir da próxima segunda, dia 11 de janeiro, dois dias antes do meu aniversário de 46 anos. Espero presente. Se você quer me presentear e se você gosta aqui do meu trabalho, clica aí no apoia.se aqui embaixo, apoia.se barra trabalho sujo, colabora com o meu trabalho continuamente, que eu continuo aqui fazendo esses vídeos, além do Climatias, que é diário, que está nessa fase em que eu pego um determinado assunto e dou uma dissecada, um assunto que foi importante durante o ano que acabou, que é o ano que eu comecei o Climatias, eu também dei um tempo nos meus programas semanais e quinzenais e estou fazendo a série de entrevistas, sai 2020, sempre chamando quem já participou aqui do meu canal para discutir como foi o ano que acabou, do ponto de vista dele. Já digo quem é o convidado de hoje e hoje vou começar falando sobre ficar em casa. Antes disso, aproveita aí, assina o meu canal, aperta o sininho que, além do Climatias, você sempre vai ficar sabendo quando tem algum novo programa aqui no meu canal. Fomos confrontados com essa situação por conta da quarentena. Claro que, quando estou falando de fomos, estou falando da gente que está conseguindo ficar quarentenado, que não teve que trabalhar, que conseguiu trabalhar em casa, perdeu o trabalho, teve que reinventar a forma como lida com isso a partir de casa. Mas tem todo esse momento de reflexão sobre o lugar em que a gente está. É um momento que tem a ver com o papo de autoconhecimento, que eu já falei daqui, é a hora que a gente é confrontado com... Tá, quem sou eu, o que eu fiz para ser essa pessoa e como eu cheguei até aqui? E isso, quando a gente está falando de casa, tem a ver com todo o espaço físico ao nosso redor. Muita gente vive na rua e a casa não é propriamente um lar, é mais um lugar que chega à noite e dorme, eu já fui dessas pessoas. Felizmente, consegui desencantar disso e entender como fazer a minha casa um lar, um lugar que eu me sinta bem, que eu me sinta bem, inclusive quando não estou fazendo nada. Tem muita gente que tem essa relação com a casa, tipo, beleza, estou aqui, mas só porque não tenho mais nada para fazer. E a gente foi confrontado com isso. Muita gente partiu para a questão mais óbvia, que é a questão da decoração, de mexer em alguns cantos da casa, pendurar uns quadros, pintar uma parede. A gente foi mais além, começou a reformar. Teve casos mais drásticos de proprietários de casas alugadas que não quiseram renegociar o aluguel com pessoas que perderam suas fontes de renda ou tiveram seus negócios completamente abalados e pessoas que tiveram que enfrentar a mudança logo no início da pandemia. Isso é uma coisa que vocês devem lembrar. Muita gente teve que se mudar ali ainda em abril, maio, junho, por conta disso. Não conseguiu chegar a um acordo com o imobiliário, com o proprietário do apartamento ou da casa e teve que se mudar. E aí, nessa mudança, toda essa conjectura que a gente tem que imaginar. Tá, beleza. Vou mudar para onde? Para quê? Como é a casa? Eu quero me mudar para uma casa? De repente, eu quero ter um quintal porque eu vou estar quarentenado. Muita gente saiu da cidade grande, teve esse movimento aí. Muitos, por falta de condição, voltaram para a sua cidade de origem, voltaram a morar com os pais. Situação muito comum para muita gente e, assim, de uma forma também muito constrangedora. Mas, enfim, as pessoas tiveram que passar por isso. e repensar a própria relação com a cidade. Será que eu preciso estar na cidade o tempo todo? Preciso estar em São Paulo? Será que, se eu for para uma cidade um pouco mais afastada, seja qual for a minha cidade, que eu consigo ter esse deslocamento? Uma vez que a gente tem internet, a gente já conseguiu ultrapassar isso com essa coisa da reunião virtual. A videotela é uma realidade. A gente está habituado. Estou aqui eu falando para você desse mesmo formato. Então, chega uma hora que a gente começa a repensar justamente esse espaço que a gente está. Lamento muito quem não pôde entrar nessa relação. Isso tem a ver com faxina, isso tem a ver com fazer comida, isso tem a ver com limpar o banheiro. Muita gente nunca tinha limpado o próprio banheiro. Quanto isso mexe com a própria ideia de si. Se você nunca tinha limpado o seu próprio banheiro, pelo amor de Deus, o que está embutido nessas questões? A mesma coisa para fazer a própria comida. Tem muita gente que é preguiçosa para cozinhar e só compra essas coisas pré-prontas e vai lá ou fica na base do delivery e também julgando as pessoas que estão saindo para comer em restaurante, como se ficar pedindo pelo delivery fosse uma coisa muito tranquila, muito justa. A pessoa que está trazendo a comida para a casa dela não está passando por uma situação de perigo. que, afinal de contas, está. As plantas também fazem um papel muito importante. Tem um momento, não só plantas quanto bichos, mas acho que o bicho já era uma coisa que... Era uma tendência cada vez mais presente na nossa vida, principalmente aqui hoje no Brasil. Todo mundo tem um cachorro, um gato, ou dois cachorros, dois gatos, enfim, ou mais bichos do que isso, e encontram nesses bichos sua pequena família e vai tocando ali. Seja um casal que tem alguns bichos, seja uma pessoa só que tem alguns outros e tal, uma forma de fugir da solidão, fugir do fato de que só tem você, o único indivíduo naquele ambiente. Mas as plantas tiveram um papel, acho que, mais determinante. Primeiro, porque conversa com a coisa que comentei sobre essa questão da decoração, de você deixar a sua casa um pouco mais viva, mais aprazível. E, segundo, porque muda a relação de tempo, que é uma coisa que ainda vou falar daqui. O tempo da planta, o tempo do vegetal, o tempo do plantio, do cultivo, é completamente diferente do tempo da cidade grande, e especificamente completamente diferente do tempo do mamífero, da gente. Só que, aos poucos, rola essa conexão. Você começa a sacar, tipo, olha só como é que funciona, o tempo que demora. Aos poucos, essas fichas vão caindo. E percebi isso aí, é uma coisa muito empírica minha, de círculo social próximo, de pessoas que ou nunca tinham tido planta e aproveitaram esse momento para ter, ou pessoas que já tinham e aproveitaram esse momento para encher a casa com mais planta. Espalhar, inclusive, pelos cômodos, não ter um lugar específico. A lavanderia, ou, às vezes, quem tem uma varanda, mas colocar plantas nos ambientes meio que dando mais vida, nesse momento em que a gente tem que ficar fechado. Ficar em casa não é o pressuposto básico para não espalhar o vírus. Já comentei sobre isso. E, sim, não aglomerar. Mas não aglomerar é uma coisa muito subjetiva. Duas pessoas já se acham aglomerando demais. Tem gente que acha que 100 pessoas, tudo bem. Então, fique em casa é um slogan que acaba funcionando por conta disso, mas também acaba aprisionando a gente em casa. E é uma situação de prisão. Não dá para a gente fugir disso. Por mais que a gente queira sair de casa, por mais que a gente possa sair, inclusive para tomar um sol, inclusive para fazer algum tipo de exercício, caminhar, sabe? A gente não está em lockdown, infelizmente. Então, a gente pode aproveitar esses momentos para conseguir ter um contato com o horizonte, mexer com a máquina do corpo humano, e também vitamina D, enfim, contato com a vida lá fora. E isso acabou fazendo com que a gente, o fato de a gente ter que ficar em casa, ficasse preso, ficasse com essa sensação de prisão. E essa sensação de prisão ainda está premente, a gente ainda está quarentenado, a gente ainda está sem uma expectativa. Agora a gente está vendo aí algumas notícias boas sobre vacina, mas sempre falo que o Paraná é precaução. Então, vamos com calma aí, não vamos criar muita expectativa com isso. Na hora que a vacina chegar, ela vai chegar. Que bom! Esse vídeo aí da galera do Butantan é sensacional, uma notícia e tanto. Mas vamos com calma, vamos com calma, isso vai ser superado, só que continuamos em casa, continuamos vivendo conosco e acredito num espaço mais agradável que a gente gostaria de estar antes da quarentena. Acho que a gente conseguiu reconstruir o nosso lar a partir do que aconteceu com a gente nos últimos dez meses. Antes de encerrar o Climatias de hoje, vou falar do SAI 2020, que é essa série de entrevistas que estou fazendo, recapitulando o ano passado. E hoje vou chamar o bom e velho Dodô. e Dodô, meu companheiro de DM, não poupa ninguém, entra de sola num clima pesado, fala bem do como a quarentena foi uma coisa muito específica, como boa parte do Brasil não esteve em quarentena, mal tem ideia sobre isso. E aí a discussão vai para vários lados, discussão para a esquerda, enfim, e também o tempo todo falando sobre o ano em que a gente atravessou. sempre um bom papo, começa com um clima mais pesado, mas sabe como é o papo com o Dodô, depois fica super... e antes de encerrar o Climatias, mais um item para a estante, um item que entrega um pouco o próximo Climatias, que eu estou aposentando a minha câmera que filma o Climatias. É a câmera que eu acompanhava vários shows, estou deixando ela quieta. Ou seja, o Climatias vai ser feito aqui, no computador. e essa aqui é uma das quatro baterias. Essa foi a bateria que acabou durante o Climatias. Então, ela entra aqui como símbolo desse momento. As outras três continuam ali. Eu tive que comprar mais duas, porque a bateria vai... Mas essa aí foi, e foi ali para a estante. E assim encerra o Mágico Climatias. Climatias sabe como é que é. Até amanhã.